Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo nesse terceiro episódio aqui a gente falando sobre mirrorless. Vocês não liguem para o somzinho que tem de buzina no final, porque aqui fora na varanda pega um pouquinho de buzina e hoje é sexta-feira. Mas vamos lá, eu quero falar para vocês agora um pouquinho do equipamento que eu uso e vou contar para vocês lente por lente, corpo por corpo, marca por marca e também vou mostrar para vocês os acessórios que eu levo no meu trabalho, no dia a dia, nas sessões de retrato, nos casamentos. Então vou compartilhar com vocês todos esses materiais que fazem o meu trabalho mais fácil. Então no episódio passado eu falei para vocês sobre o equipamento que eu usava em casamento. Na maior parte dos meus casamentos eu uso realmente a Fujifilm com duas X-T1 e as leites que eu mostrei naquele episódio. Mas agora vou mostrar para vocês uma alternativa que eu tenho dentre os meus equipamentos de uma marca também que todo mundo sabe que está proeminente no mercado e agora com o lançamento da Alpha 7 R Mark II vai ser um game changer no mercado. A Sony entrou muito forte e a Sony entrou com uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já li alguns comentários, mas é uma coisa que eu sempre pensei sobre o equipamento, sobre a indústria fotográfica. Eu acho assim que, eu falei até num vídeo aqui, que as grandes marcas elas nunca se preocuparam em oferecer um lançamento de um equipamento completo. Sempre tem alguma lacuna, sempre falta alguma coisa. E os usuários já se cansaram disso. Porque os equipamentos são caros, não são equipamentos baratos. Se você comprar um equipamento cheio de lacuna, eu acho até em certo ponto um pouco de falta de respeito para o consumidor. E acho também, fora isso, a questão que eu vou bater de novo, a questão da ergonomia, do peso. As grandes marcas de DSLR, eu sei que o pentaprismo é maior, faz a câmera maior, o mecanismo maior, mas não precisa ser tão pesado. Hoje na indústria a gente tem, em todas as áreas, materiais leves e resistentes. Por que que a indústria fotográfica não investe nisso? Por que que tem que fazer equipamento pesado? DSLR. E isso, as mirrorless estão vindo para arrebentar a boca do balão, porque fazem equipamento leve e embarcado de tecnologia altíssima. E o que que está fazendo a Sony? A própria Fuji está fazendo. A Fuji faz isso através das atualizações de firmware. O pessoal reclama, às vezes, ah, mas a Fuji está usando o mesmo sensor já faz muito tempo. Realmente, a Fuji usa o sensor há muito tempo, o X-Trans, mas é um sensor espetacular. Imaginem, um sensor que já tem mais de dois anos e ainda está aí, ó, brigando pau a pau com os outros sensores, sendo o APS-C. É um sensor incrível, espetacular. E cada vez que passa, quanto mais passa o tempo, as pessoas descobrem que esse sensor realmente tem um diferencial. E a Fuji, por demorar tanto tempo para lançar um novo, deve estar vindo com algo muito bom aí. Mas vamos esperar. Agora eu vou falar para vocês sobre o equipamento que eu gosto muito de usar. Não uso com tanta frequência porque eu tenho Fuji. mas, assim, é um equipamento muito bom. E vem dentro dessa linha da Sony. É o equipamento que é composto para mim, o kit que eu fiz pela Alpha 7S. Eu vou falar equipamento por equipamento, tá? Alpha 7S, eu comprei uma 28mm 2.0, que é uma lente nova. Acabou de sair no mercado. Vou falar sobre essa lente também. A 55mm 1.8 da ZEISS. E uma lente que eu vi na internet, vi vários testes antes de comprar, porque é uma lente cara. Mas eu me apaixonei e falei, eu vou investir nisso, que eu acho que vai ser interessante. E comprei uma 135mm 1.8 da ZEISS. Mas feita para as câmeras DSLRs da Sony. Então, eu comprei um adaptador da própria Sony, que funciona com o autofocus. Fica um pouco maior, fica pesado, mas essa lente dá para abrir uma exceção. Eu vou mostrar tudo para vocês. Antes, eu vou mostrar... Eu vou fazer um vídeo duplo aqui. Espero que não fique muito longo, que a gente já está em 5 minutos. Mas eu vou mostrar também uma das minhas bolsas da ONA. Que eu sou apaixonado por essa marca. Adoro bolsa, todo mundo já sabe. E essa aqui é a The Prince Street. Que é um modelo Dark Truffle. Que é um modelo de couro escuro. E ela é uma bolsa que é para um trabalho leve. Você tem que levar pouco equipamento. Um trabalho rápido. Ou para o lazer, você fazer street. Ela não é tão grande, mas ela é muito bonita. Eu gostei muito desse modelo em couro. Mas eu confesso que hoje eu compraria ela em lona. Devido ao peso. Pesa um pouco mais por ser couro. Mas eu sei que esse modelo eu vou ter a vida inteira. Quando tiver velhinha, eu vou ter essa bolsa. E ela vai estar linda. E vai estar mais bonita ainda do que hoje. Porque o couro, quanto mais velho, mais bonito fica. Então eu vou mostrar. Ela não é uma bolsa muito grande. É uma bolsa pequena. Mas cabe relativamente bem os equipamentos que eu levo para fotografar. Ela tem aqui atrás um compartimentozinho. Aqui você pode colocar um documento. Um moleskine aqui se você quiser. Alguma coisa bem fina. Vou mostrar melhor para vocês aqui. A beleza dessa bolsa. Tem essa alça que é muito útil. Gosto muito. Isso aqui faz toda a diferença. E essa alça de ombro. Aí abrindo, eu vou tirar o equipamento. Depois eu falo dele. Você tem aqui. Três compartimentos. Um grande no meio. E dois pequenos do lado. O grande eu deixei para a lente maior. Que é a 155. Vou mostrar para vocês. Coloquei uma alfa 7S aqui. Que é a minha alfa 7S. Com a lente 28. 2.0. Que é pequenininha. É uma beleza. E a 55 das alças. Olha como ficou. Aqui ainda tem dois espaços pequenos. Dá para ir um note. Um caderno de anotações aqui. Com caneta. Mas não dá muita coisa não. O acabamento é incrível, gente. O acabamento é maravilhoso. É uma peça que faz vista aos olhos. Olha aí embaixo. O relevo. Linda a bolsa, né? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, eu tenho aqui. Esse trio. Eu acho que. Com isso aqui. Eu não preciso mais de nada. Dentro da Sony. Eu quero depois comprar essa. Alfa 7R Mark II. Que eu acho que essa câmera. É tudo que o fotógrafo precisa. Mas. Eu fico muito feliz. Com essa câmera que eu já tenho. Muita gente fala. Essa aqui, ó. Vamos lá. Alfa 7S. Aqui eu já dei uma incrementadinha nela. Aqui eu já comprei um half case também. Para ficar bonitinha. Ela é uma câmera. Que muita gente usa para filmagem. Porque ela tem um ISO. Incrivelmente alto. Que passa dos 400 mil. Só que assim. Eu recomendo. Para a Steel. Se você tiver uma câmera dessa. Não passar de 10 mil ISO. 12 mil. 12 mil e 800. Eu acho que 2 mil e 800. Você usa tranquilo. Eu não gosto de passar disso. Se você sentir necessidade. Dá para você dobrar isso. Em 25 mil e 600. Tranquilo. Dá até para chegar a mais. Mas eu uso. 12 mil e 800 no máximo. Pô. E mais do que isso. É difícil você usar. Então assim. Ela tem todas as benesses das mirrorless. É o visor articulado. Ela pode ser atualizada. Através dos aplicativos da Sony. É. É uma câmera que faz 12 megapixels. De arquivo. E muita gente. Pode chegar para mim. E falar assim. Pô. É 12 megapixels. Namor. Antigamente. Quando eu comecei. As câmeras eram de 6 megapixels. E a gente fazia tudo com elas. Então. Eu acho que não há problema. Em ser 12 megapixels. Eu já faço tudo em RAW. Eu não gosto do JPEG da Sony. E eu trato depois. Olha. Faço tudo. Tudo com essa câmera. 12 megapixels é suficiente. E a 28 é uma lente que surpreendeu o mercado. Todo mundo. Ninguém apostava muito por ela. E ela veio. É uma lente de linha da Sony. Não é nem da linha G. É uma lente de linha normal. Mas muita gente fez o teste. E aprovou. Excelente qualidade ótica. A distorção pode ser corrigida. Depois no RAW. No Nightroom. E. Até tem um certo buquê. Que eu acho muito bonito. É uma lente muito boa. E barata. Essa é a 55.8 da ZEISS. Dispensa comentários. É uma lente. Tem uma nitidez incrível. É uma lente maravilhosa. Os testes também. Eu vou colocar os links também. Alguns testes. De alguns colegas que fizeram. E eu venho com o teste completo. Em breve. Da Sony. E eu vou mostrar essa belezura aqui. Já está acabando o meu tempo. Eu acho que eu tenho mais. Um minuto para não me estender muito. Deixa eu abrir aqui. Isso. O que eu queria falar. Eu fiquei apaixonado por essa lente. E falei. Eu vou comprar. Ela é pesada. É pesada. Mas vejam isso aqui. Olha. É linda a lente. Uma 185. 1.8. Aqui está com o adaptador. Não sei se dá para vocês verem. O adaptador da Sony. Toda a construção dela é maravilhosa. De metal e borracha. Borracha. Aqui a gente tem o lens hood. Que é o parasol de metal e borracha. É uma ZEISS sonar. Incrível. Então em breve eu vou fazer um review completo. De todo esse equipamento Sony aqui. Mas eu queria mostrar para vocês antes. Então é isso. O episódio vai acabar aqui. Porque senão eu vou ficar meia hora falando com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Sony. Ao equipamento Sony. E que eu tenho aqui. Qualquer outra lente da linha. Que tem. A linha está vindo com várias lentes boas. Mas eu já peguei vários desses equipamentos. Já conheço. Eu posso falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Podem me chamar. Podem falar comigo. E em breve eu vou trazer esse review. Espero que vocês sigam comigo. Compartilhem. O meu vídeo. Curtam e subscrevam na minha página no YouTube. Vejam o meu blog. Enamor.com E curtam a fanpage Enamor. Fiquem comigo. Enamor. Um abraço.